Meio dia e 33, essa é boa, daqui a pouco a gente vai rolar ela inteira, hein? Ao vivo, direto pra Maringá, eu vou falar com o nosso Nader Kalil sobre um caso assustador, gente. Um tiroteio numa festa de rua que terminou com quatro pessoas baleadas, um deles morreu. Eu acabei de falar aqui há pouco, Nader, som alto, bebedeira e muita bala. É isso mesmo, Nader? Boa tarde mais uma vez. Vamos lá, Daniel. A história dessa avenida, chamada Petrônio Portela, é uma avenida que causa muita polêmica, transtorno, incomodação e, principalmente, discordância entre o que quer a população e o poder público. E você vai entender por quê. A Avenida Petrônio Portela fica ao lado de uma universidade muito grande, que reúne muitos estudantes aqui na cidade. Todas as quintas-feiras, uma verdadeira balbúrdia acontece no local. A cidade se transforma, moradores não conseguem dormir, três, quatro, cinco da manhã, som alto, carro, batidão, moto, ratatatá e tiros. Na última quinta-feira, foi o que aconteceu, não foi diferente. Por volta das três horas da manhã, um homem armado encontra um desafeto no meio da confusão e, no meio de todos, ele dispara várias vezes. Efetua diversos disparos contra um desafeto que cai e morre. Outras três pessoas também foram atingidas pelos disparos. Por várias vezes e nós, aqui da RIC TV, em Maringá, cobramos do poder público, prefeitura, guarda municipal, polícia militar, ações que pudessem coibir não só o barulho após as dez da noite, mas também trazer um pouco mais de tranquilidade e segurança para os moradores dessa Avenida Petrônio Portela. Detalhe interessante. A partir do momento em que a equipe da RIC TV entrou no caso, descobrimos que, no ano passado, uma lei municipal proibia o consumo de bebidas alcoólicas a cerca de 800 metros de qualquer instituição de ensino aqui no município. Ou seja, não poderia haver aglomeração, não poderia haver a venda de bebida alcoólica, não poderia haver pessoas levando bebidas aos locais próximos à universidade. Mesmo assim, essa lei não era cumprida. E o resultado disso foram pessoas baleadas e uma pessoa morta. Nós conversamos com exclusividade com uma dessas vítimas que sobreviveu. E ela contou pra gente que pressentiu que algo ruim iria acontecer minutos antes dos disparos. Veja só um trecho da reportagem. Com o barulho do som, com o barulho das pessoas conversando, aquela função, e ninguém correu. No momento eu não vi ninguém correndo. Eu só vi a moça do meu lado caindo, a Alessandra, a outra Alessandra. Ela caiu, no tempo que ela caiu, foi a hora que eu senti a minha perna. Eu senti tipo uma câimbra. Aí passou um menino de preto, eu falei assim, ah, alguém mistou. Na hora veio na mente, alguém mistou, alguma coisa aconteceu. Eu senti, eu grudei no menino que estava atrás de mim. Aí eu falei assim, ai, minha perna, minha perna, minha perna, tá doendo, tá doendo. Aí ele pegou e falou assim, aí ele pegou, me grudou. Amiga, você levou um tiro, amiga, você levou um tiro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, vamos tirar ela daqui. Diante do depoimento dessa jovem, Daniel, e diante dessa polêmica toda, isso virou uma bandeira para a RIC TV. Para ajudar os moradores dessa comunidade da Avenida Petróleo Portela, próximo a essa universidade. E ontem, no Balanço Geral, aqui em Maringá, cobramos do vice-prefeito, que está em exercício, já que o prefeito da cidade está viajando, sobre essa questão envolvendo os estudantes que ali ficam. E aí ele deu uma declaração polêmica. Questionamos ele por que a Polícia Militar e a Guarda Municipal não agir, mesmo com força não letal, para acabar com os abusos durante a madrugada. E a resposta dele foi de que a polícia não poderia agir porque ali estão estudantes da classe média alta da cidade. Ou seja, a polícia estaria de mãos atadas e o poder público também. Uma declaração polêmica que você vê agora. Coloca aí. É um modismo que está acontecendo em Maringá, que a gente precisa reprimir. Agora, como reprimir isso? Usando as forças policiais, na sua força total? É isso que a gente quer? Ali não tem bandido. Até tem também. Tem os traficantes, enfim. Agora, ali também estão os filhos da nossa classe média, da classe alta. Enfim, estão ali os cidadãos maringaense, adolescentes, jovens, né? É muito rápido hoje, com a tecnologia que eles têm, Facebook, Instagram e tal, eles se reunirem. Em 10 minutos, eles encontram um lugar para se reunir. E quando a gente vê, já tem lá 2 mil pessoas. Como que eu disperso 2 mil pessoas? Usando a força máxima da Polícia Militar. É isso que a gente quer? Então foi isso exatamente o que aconteceu. A declaração do vice-prefeito, que está em exercício na função, o professor Edson Escabora, acabou sendo o que a população diz. Se fossem ali filhos de classe baixa, pobres, eles estariam sendo alvos dos policiais, estariam expulsando esses estudantes da base da bala de borracha, do gás de pimenta. A declaração pegou muito mal. O vice-prefeito foi obrigado a se retratar ontem à noite aqui no Cidade Alerta, que eu apresento, para falar das declarações que foi muito mal recebida por toda a população. Vamos ouvir o que disse agora o vice-prefeito, depois de dizer que a polícia não age, porque ali está a classe média alta. Roda aí. Eu fui mal interpretado, né? Talvez na hora de falar sobre a sociedade, os filhos da sociedade que eu me referi, que estavam aqui, eu me esqueci de me referir também, além da classe média, da classe alta, àqueles mais humildes, né? Então, assim, se eu fui mal interpretado, me desculpem, não é essa a intenção. Todo mundo me conhece, conhece o professor Edson, a minha vida aqui em Maringá. Jamais eu falaria, só porque aqui tem filho de gente rica, de gente da alta sociedade, né? A gente não iria atuar. Ou seja, Daniel Santos e quem está em casa nos assistindo, quer dizer que o poder público, na hora de agir, em conjunto com as forças de segurança, distingue ABCDEF, ou seja, as classes sociais, quando é de CDE, pode descer a bala de borracha, o gás de pimenta, mas quando é A e B, aí não se toca, porque aí a bucha é outra. Então, o resultado disso é que as ações que foram desencadeadas na noite de ontem resultaram pela primeira vez em muito tempo em uma boa noite de sono. E essa foi uma bandeira que assumimos aqui na RIC TV em Maringá e que serve de exemplo para outros municípios. O poder público deve agir em todas as classes sociais, sem distinção. Caso contrário, vamos viver em uma sociedade onde já somos separados por uma pirâmide invertida, onde aqueles que ganham pouco vivem no topo e aqueles que ganham muito vivem lá embaixo sustentando. É isso? Ou vamos inverter tudo isso? É com você, Daniel. O que a gente aprende por aí, Onader, é que a primeira versão é a natural, é a espontânea, é a que vale. A segunda, geralmente, se tratando de representante público, é a versão orientada. Obrigado, Onader.